xalom graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada nesta madrugada eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar apresentando a sua vida a deus para deus fazer um milagre para deus te guardar nesta madrugada para deus restaurar a sua vida a sua família e suas finanças e deus vai te visitar deus vai passar com teu poder deus vai trabalhar poderosamente em seu favor eu também antes de fazer esta oração eu quero estar trazendo uma palavra abençoada para a sua vida e para sua meditação nesta madrugada e deus vai trabalhar poderosamente através do teu santo espírito sobre a tua vida nesta madrugada todas as perturbações todas as afrontas todo desânimo que você possivelmente pode estar tendo em sua vida vai sair no poder e a sua autoridade do nome santo poderoso do senhor jesus antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em primeiro a joão capítulo de número um a partir do do versículo de número oito que diz assim se dissermos que não temos pecado enganamos nos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não pecamos fizemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós amém e amém o senhor é salvador jesus cristo ele tomou aquela cruz o madeiro para nos nos livrarmos do pecado para nos purificarmos do pecado o senhor salvador jesus cristo ele tira o pecado que está sobre as nossas vidas mas em todo o tempo nós somos dependentes deste sangue carmesim derramado um domadeiro que limpa as nossas vestes espirituais por isso que nós não devemos se enganar porque nós pecamos aqui nesta terra em todo o tempo por isso nós somos totalmente dependentes da graça de deus sobre as as nossas vidas o sacrifício do cordeiro naquela cruz nos limpa e nos purifica nós não podemos ser enganarmos que não temos pecados ou que não pecamos nós temos que ser realistas nós temos que ter a nossa mente em deus mas nós sabemos que nós não somos fracos e nós somos pecadores dependentes da graça de deus do poder de deus da misericórdia de deus em nossas vidas é deus quem nos purifica através do sangue poderoso do senhor jesus que tomou aquela cruz e tomou aquela cruz sobre a sua vida para nos dar vida e para nos purificar nos do pecado não devemos desfazer desta graça deste sacrifício para as nossas vidas nos enganamos a nós mesmos porque nós não somos capazes de tirar os nossos próprios pecados vivamos na verdade vivamos no poder de deus e quando nós confessamos e buscamos a deus deus ele nos purifica e nós ficamos mais perto do pai e ele nos leva para a vida a vida eterna nos purificando lavando as nossas vestes no sangue precioso carmesim derramado naquela cruz você é servo do deus altíssimo você recebeu a graça do deus altíssimo que é algo que você recebe mas não merece mas Deus ele te ama em todo o tempo em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração e deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração e feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença nesta madrugada pai visita vida deste irmão visita Deus a vida desta irmã carece da tua graça pai vai passando com teu poder vai limpando pai as vestes desta pessoa vai trazendo paz sobre a vida desta pessoa vai purificando a mente o coração vai purificando a mente o coração vai tirando Deus toda impureza todo mal porque nós somos dependente da tua santíssima palavra da tua presença e daquele sangue derramado pelo teu filho amado naquela cruz vai vai tirando Deus da vida desta pessoa toda amarração que está sobre a vida dela todo mal lançado contra ela todo mal lançado contra ela toda inveja todo olho gordo toda perseguição vai saindo agora vai batendo em retirada no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus você que está trazendo você que está trazendo perturbações você que tem trazido desânimo para a vida desta pessoa você que tem atuado para deixar esta pessoa perturbada eu te repreendo agora você que tem fechado as portas você que tem impedido desta pessoa receber milagres em sua vida eu te repreendo vai embora sai da vida desta pessoa agora em nome do Senhor Jesus todo desânimo toda amarração toda palavra contrária toda maldição lançada contra a vida desta pessoa sai vai embora em nome do Senhor Jesus vai 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 trabalhando poderosamente sobre a família desta pessoa vai trabalhando poderosamente sobre a família desta pessoa vai trabalhando Deus fortemente sobre o casamento desta pessoa vai vai tirando Deus toda perturbação todo tipo de amarração vai vai trabalhando nas finanças desta pessoa em nome do Senhor Jesus vai trazendo pai e frigério vai trazendo pai restauração para a vida deste homem para a vida desta mulher em nome do Senhor Jesus para a vida desta mulher em nome do Senhor Jesus pai nesta madrugada eu te apresento Deus a cada pedido de oração a cada pessoa apresentada a cada nome aqui apresentado nos comentários Deus vai atuando poderosamente vai quebrando pai os trilhões da vida desta pessoa aqui nos comentários toda amarração todo mal lançado toda influência maligna sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários sai agora espírito de bomba gira lançado contra a vida deste homem espírito imundo lançado contra a vida desta mulher vai saindo agora você que tem atuado sobre a vida desta pessoa você que tem atuado a paz da vida desta pessoa que nos comentários você que tem atuado a vida desta pessoa lançando ela nos vícios na prostituição eu te repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus vai tocando poderosamente, grandemente sobre a vida desta pessoa que ora, que busca juntamente comigo, que o Senhor vai passando com o teu refrigério, que o Senhor Deus vai passando com tua paz, que o Senhor Deus vai trazendo do teu Espírito Santo sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher que ora, que busca juntamente comigo na madrugada Pai, que o Senhor atue poderosamente, trazendo paz, trazendo alegria de volta e a restauração que esta pessoa precisa sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos Deus, nesta madrugada e já te agradecemos, diga amém e amém Nós somos dependentes de Deus, nós carecemos da misericórdia de Deus em todo o tempo, em nossas vidas, busque a Deus, se aproxime de Deus e Deus vai fazer coisas grandes em sua vida, você vai ver toda a sua vida, sendo destravada no poder e autoridade do nome santo, poderoso o Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração Deus te abençoe Amém.